E aí seus clubistas, aqui com vocês, aqui é Maurício do 100 Clubes NFC galera Então rapaziada, hoje vamos ver quem deve ser o novo goleiro do Vasco pra essa temporada de 2021 Como vocês sabem, Fernando Miguel foi emprestado pro Atlético Goianiense e não joga mais pelo Vasco Muitos torcedores, eu acho que 100% a torcida do Vasco ficou feliz com essa notícia De que o Fernando Miguel não vai permanecer Até porque muitos torcedores agora tem a esperança de uma renovação no gol do Vasco Fernando Miguel passou 3 anos sendo goleiro titular do Vasco Foi um goleiro que viveu altos e baixos, mas que na última temporada tirou totalmente a paciência do torcedor Muitas falhas, muitos erros bobos, que acabaram até mesmo tendo grande culpa no rebaixamento do Vasco Mas hoje eu separei aqui alguns nomes que estão sendo especulados no clube Que o Vasco tem algumas conversas E vamos analisar qual desses nomes seria melhor pra jogar no Vasco Lembrando aqui pra vocês que a minha análise não vou envolver política Não vou envolver coisas extra-campo Minha análise é dentro de campo O que me importa é o jogador dentro de campo Eu não tô nem aí pro que acontecer fora de campo com ele Se não influenciar dentro de campo, mano Não ligo Essa é apenas a minha opinião Então deixe seu like aí embaixo Que é muito importante o seu like Pra você motivar a continuar criando vídeos todos os dias aqui no canal Quanto muito com o seu like, quanto muito com o seu apoio E bora aí ver quem deve ser o novo goleiro do Vasco E bom rapaziada, já iniciando aqui Pra te dizer que até o momento não existe Nenhum nome certo pra ser goleiro do Vasco Existem conversas O Vasco conversa com o goleiro Tadeu Hoje no Goiás Tem contrato até 2023 Tadeu perdeu a sua vaga de titular no Goiás Pro Marcelo Rangel ali na reta final de campeonato brasileiro Isso porque Tadeu estava falhando demais, cara Muitos de vocês tem aquela velha crença De que o Tadeu é um baita de um goleiro Que o Tadeu é um goleiraço Porque as vezes ele faz grandes pontuações no Cartola FC Vira e mexe Tem ali um compilado de defesas do Tadeu Sempre muito bonitas Sempre defesas milagrosas Mas o que ninguém te conta É que o Tadeu é um goleiro que falha, cara Assim como o Fernando Miguel O Tadeu é um goleiro muito falho Ele teve diversas falhas Que tiraram a paciência do torcedor do Goiás E não é à toa que ele foi pro banco de reservas Na reta final da competição E que o Goiás começou a conseguir melhores resultados Sem o Tadeu Porque o Tadeu falava bastante, entregava bastante gols pro adversário Então na minha opinião Vendo ali os valores que o Vasco teria que pagar pra ter o Tadeu Não tem um salário baixo Tem contornado com o Goiás Até 2023 O Goiás não liberaria o Tadeu de graça pro Vasco Então não é um goleiro que vale a pena Na minha humilde opinião Você pode ter aquela crença que o Tadeu é um baita de um goleiro Porque todo mundo chama Ah, Tadeus É o Tadeu, não sei o que lá Aquela história toda Mas é uma grande mentira Tadeu não é o goleiro ideal pro Vasco Nessa Série B Todo goleiro falha Mas o que o Tadeu veio falhando nessa última temporada Foi um absurdo O segundo goleiro que já vem sendo especulado no Vasco É Danilo Fernandes do Internacional Esse tem contrato com o Inter até o fim de 2021 Seria uma situação mais fácil do Vasco conseguir a contratação do Danilo Fernandes Do que a contratação do Tadeu Isso até porque se eu não me engano O salário que o Danilo Fernandes recebe É menor do que o que o Tadeu recebe E seria muito mais fácil o Internacional liberar o Danilo Fernandes Sem custos Do que o Goiás liberar o Tadeu Sem custo nenhum pro Vasco Danilo Fernandes tem 32 anos É um goleiro experiente Não vejo como goleiro pra passar muito tempo no Vasco Também não vejo ele como goleiro ideal pra Série B É um goleiro falho assim como o Tadeu Falha bastante Se você for perguntar pro torcedor do Internacional Muitos não vão ser fãs do Danilo Fernandes É um goleiro burocrático, cara Não é aquele cara que vai te salvar Pra dar 3 pontos pro teu time E também não é aquele goleiro que vai falhar todo jogo É um goleiro até que na média Mas não é nada demais Não acho que seria ideal pro Vasco nesse momento O Danilo Fernandes Apesar de hoje achar ele uma opção melhor do que o Tadeu Mais constante do que o Tadeu E outro goleiro também que vem sendo bem comentado Pelo torcedor do Vasco Esse eu ainda não vi Que existe nenhuma negociação oficial Que não houve nenhuma sondagem Pelo menos ninguém ainda descobriu É o Jean O goleiro que jogou a última temporada Pelo Atlético Goianiense Ele que inclusive esteve na minha seleção de melhores do Campeonato Brasileiro Como o melhor goleiro O Jean foi muito importante pro Atlético Goianiense na última temporada Foi um goleiro que fez diversas defesas difíceis Foi importante também marcando alguns gols de pênalti pro Atlético Goianiense E é um cara que faz defesas decisivas no jogo Isso é o que mais impressiona no Jean Ele é um goleiro que faz defesa Tipo, teu time tá ganhando de 1x0 Aí tem uma chance pro time adversário O Jean vai lá e defende aquela bola E garante os 3 pontos pro teu time Ou garante 1 pontinho Não é aquele goleiro que só faz defesa difícil Quando o time já tá perdendo de 3x4x0 Que vai lá pras estatísticas Mas que não conta muito em relação a pontos E por isso que eu gosto bastante do Jean Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2022 Provavelmente ali o São Paulo não faria muita força pra segurar o Jean Até porque atualmente tem o Thiago Volpi como seu goleiro titular Goleiro já consolidado lá E o Jean também não fica no Atlético Goianiense Então meio que ele estaria procurando um novo clube, um novo rumo Um novo recomeço também pra sua carreira A gente sabe que o Jean teve problemas extra-campo Teve problemas de agressão à sua ex-esposa e tudo mais Porém ele já foi perdoado pela justiça própria Ex-esposa dele retirou ali a queixa Que tinha sobre o Jean Ela mesmo já perdoou ele Já ficou tudo esclarecido Jean é um goleiro que tem 25 anos Se destacou muito no Atlético Goianiense Na última temporada Já havia se destacado no início da sua carreira no Bahia É um goleiro que joga bem com os pés É um goleiro que faz defesas difíceis É um goleiro que sabe ampliar ali seu espaço corporal Tem também uma certa liderança dentro de campo E eu enxergo ele hoje como o melhor goleiro pro Vasco Falando esportivamente, falando dentro de campo Sem colocar nada extra-campo Que aconteceu na vida do Jean no passado Mano, isso não me importa Como eu falei pra vocês Eu quero um goleiro que vai ser seguro pro Vasco Quero um goleiro que vai fazer a diferença pro Vasco dentro de campo E o último goleiro que surgiu aí nessas últimas horas Com um possível reforço do Vasco É Júlio César Aquele mesmo que trocou o Fluminense pelo Grêmio Goleiro que já teve passagens aqui no futebol carioca pelo Botafogo Depois passou pelo Fluminense Que foi onde ele teve o seu maior destaque na carreira Onde ele viveu o seu melhor momento E vestiu na camisa do tricolor carioca Mas logo em seguida ele foi pro Grêmio Não conseguiu render Ficou ali mesmo só pegando banco de reservas E agora não é mais jogador do Grêmio O Júlio César está livre no mercado É um ponto positivo O cara pode chegar de graça ao Vasco Mas o ponto negativo é que eu não enxergo o Júlio César como um goleiro Pra essa reconstrução do Vasco Não é um goleiro consolidado pra chegar E assumir a responsabilidade de ser o camisa 1 do Vasco Um goleiro que vai ser inquestionável Não é o Júlio César Esse é o meu modo de ver rapaziada Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo Quem você acha que deve ser o goleiro do Vasco Pra essa temporada atual Quem você acha que deve assumir o lugar Do Fernando Miguel Muita gente comenta o Lucão Eu ainda vejo o Lucão um pouco inexperiente Pode ser um goleiro que não aguente Segurar essa bronca nesse momento É um cara que certamente tem futuro Mas não vejo agora como um momento Essa Série B Pro Lucão assumir a vaca de titular Mas comenta aí embaixo a sua opinião Tô ficando nessa por hoje Isso aqui é o professor Francisco É nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!